Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no final da nossa novena. Hoje à noite, com a graça de Deus, se Deus nos conceder o dom da vida, estaremos celebrando já Pentecostes. E eu gostaria de refletir sobre o Espírito Santo como aquele que nos diviniza, como aquele que transforma tudo em nós, nele. Esta é a finalidade do Espírito Santo. Nós poderíamos encontrar várias palavras, nos divinizar, nos espiritualizar, mas nos espiritualizar no sentido de nos tornar Espírito, no caso assim, cheios, plenos, movidos, repletos pelo Espírito Santo. Nos fazer participantes aqui neste mundo, no máximo possível, da natureza de Jesus, para que um dia nós sejamos totalmente planificados pela graça. Então isso significa o quê? Que essa comunhão plena com o Espírito Santo, essa cristificação nossa, significa que o Espírito Santo, ele vai tomar posse de tudo aquilo que é nosso, de todas as nossas potências, afetos, inteligência, pensamentos, sonhos, planos, tudo precisa ser tomado pelo Espírito Santo. Eu não sei vocês, mas, quando eu li, quando eu rezei a primeira vez, essa nossa novena, logo no início, quando eu estava seguindo na leitura, já aqui nessa primeira página, na última linha que vem, ó fonte de luz, fortalecei minha vontade, purificai meu coração, arrancai todos os meus pensamentos, e sempre a minha tendência, quando rezava, pelo menos no início, era rezar como? Ó fonte de luz, fortalecei minha vontade, purificai meu coração, arrancai todos os maus pensamentos, eu quase que sempre ia pedindo isso, mas a finalidade do Espírito Santo, não é apenas arrancar todos os maus pensamentos, mas é arrancar todos os pensamentos, para que só haja lugar para os pensamentos de Deus, porque estão os vossos pensamentos, tão distantes dos meus, como os céus da terra, diz o Senhor, então, tudo em nós, precisa ser cristificado, por quê? Porque não existe em nós, apenas pecado, para ser tirado, isto é, em nós, no nosso coração, não ocupa o lugar de Deus, apenas, o pecado, seja ele, livre nos Deus, pecados mortais, ou pecados veniais, mas existem outras coisas, que são coisas nossas, mas que não, que não são os planos de Deus, pequenos apegos, pequenas manias, pequenos gostos, e que se você quer, que Deus seja tudo, em você, não pode existir, mais nada, em você, a não ser Deus, quando São Paulo diz, já não sou eu, mas que vivo, mas é Cristo, que vive em mim, e nós, vemos, concretamente, na sua vida, na vida de São Paulo, em que isso consiste, nós percebemos o quê? Que São Paulo, é um homem, desapropriado, de si, isto é, ele não é dono, de si, ele não habita, nele mesmo, porque quem é dono dele, e nele habita, é Deus, e Deus, sempre tem, a primeira, e a última palavra, ele é movido, pelo querer, de Deus, ele é movido, pela vontade, de Deus, ele, é, aquele barro, mole, facilmente, modelável, nas mãos, de Deus, é esta, a nossa, é isto, que estamos suplicando, quando suplicamos, o Espírito Santo, que, nós sejamos, dóceis, modeláveis, para que não haja, nada nosso, para que, como diz lá, no Evangelho de São Mateus, no capítulo quinto, que os homens, vejam as vossas, olhem para vós, vejam as vossas obras, e glorifiquem a Deus, isto é, que não haja, nada, pecaminoso, que não haja, nada, humano, mas que tudo, em nós, seja, sobrenatural, que tudo em nós, remeta, a Deus, que as pessoas, que nos encontram, se encontrem, com Deus, em nós, primeiramente, não é para isso, que nós comungamos, que nós, todas as vezes, que nós comungamos, nós estamos, aumentando, dando mais um passo, nessa nossa, cristificação, nessa nossa, divinização, já aqui, neste mundo, então, meus santos, é um, é um caminho, que nós, percebemos, que por nós mesmos, nós não teremos forças, para trilhar, então, precisamos pedir a Deus, que nos conceda, a força do alto, para que essa transformação, que será plena, no céu, já comece, aqui na terra, então, aqui, você já, já pode começar, a praticar, se você, quer de verdade, que o Espírito Santo, venha, e seja, tudo, em você, comece, a exercitar, pequenos, desapegos, aquelas, vontadezinhas, aqueles, seus, gostos, que você sabe, que são, coisinhas suas, a que você, é tão, apegado, procure, se, se desapegar, quebrando, a sua vontade, nas pequenas, ocasiões, e sempre, em todo o ato, pedindo a Deus, que modele, a sua vontade, para que ela, se adeque, cada vez mais, a dele, Santa Teresinha, ela dizia, vocês conhecem, esta frase, já repeti aqui, outras vezes, que ela pedia a Deus, imagine, ela pedia a Deus, a graça, de não apenas, de ela, de que a sua, a vontade dela, fosse, a de Deus, mas, para que a de Deus, fosse a dela, isto é, que não apenas, ela quisesse, o que Deus quer, mas, que ela estivesse, tão unida, a Deus, ao ponto, de não haver, mais diferença, nenhuma, a vontade dela, era de Deus, e a de Deus, era dela, porque no fundo, no fundo, tudo era, vontade, de Deus, esta unidade, de coração, esta concórdia, esta unidade, de coração, esta aceitação, gozosa, esta aceitação, feliz, da vontade, de Deus, porque, porque é vontade, de Deus, não porque, me seja, agradável, não porque, me seja, em si, fácil, mas, é vontade, de Deus, e eu quero, que a vontade, de Deus, seja feita, nesta mesma linha, eu até mandei, para muita gente, uma oração, já hoje, de manhã, de uma, carmelita, irmã Carmela, uma carmelita, que se chama Carmela, irmã Carmela, do Espírito Santo, e, sem sombra, de dúvidas, é uma oração, preparatória, para, o nosso Pentecostes, é uma oração, que coloca, no nosso coração, as disposições, necessárias, para que nós, recebamos, o Espírito Santo, porque, não adianta, meus santos, quer dizer, não é que não adianta, sempre adianta, rezar, sempre adianta, misericórdia, sempre adianta, a pior oração, é a que não é feita, então, está bom, sempre adianta, mas, adianta pouco, muito pouco, quando, as disposições, da sua alma, ainda não estão, de acordo, com as suas, orações, cotidianas, então, você precisa pedir, meu Deus, coloca, no meu coração, as disposições, para que, quando eu disser, vim de Espírito Santo, eu de verdade, queira, a vinda, do Espírito Santo, e não, porque é bonitinho, dizer, vim de Espírito Santo, ou cantar, vim de, oh Espírito Santo, é lindo cantar, mas, não é por, entendeu, ou porque, toda a igreja, canta, e canta forte, e canta bonito, a gente canta também, vim de Espírito Santo, acendei neles, o fogo, do vosso amor, ok, meus santos, mas, nós precisamos, cantar, com o nosso coração, e não apenas, com a boca, e às vezes, cantar, com lágrimas, nos olhos, vim de Espírito Santo, sabendo que, a vinda dele, fará com que, o reinado de Cristo, se instale no meu coração, e o meu reinado, caia por terra, eu não serei mais, o reizinho, da minha vida, Jesus, quando o Espírito Santo, vem, o trono, que é colocado, no meu coração, não é o meu, mas, é o dele, é o de Jesus, quando o Espírito Santo, vem, todo o ídolo, cai por terra, e eu, dentre eles, porque eu, muitas vezes, sou ídolo, de mim mesmo, adoro, a minha vontade, os meus quereres, as minhas manias, cai por terra, então, quando você, cantar, vim de Espírito Santo, quando você, rezar, vim de Espírito Santo, encher os corações, dos nossos fiéis, e acender neles, o fogo do vosso amor, quando você, rezar, ouvindo Espírito Criador, as nossas almas, visitai, encher neles, e já esqueci, até a oração, do Vene Creator, ouvindo Espírito Criador, as nossas almas, encher os nossos corações, com vossos dons celestiais, ok, linda a oração, mas se você, não tem consciência, você precisa, ter consciência, de que você, está pedindo, que o Espírito Santo, venha, para que o reinado, de Cristo, se instale, na sua vida, no seu coração, nos seus quereres, nas suas escolhas, nas pequenas, e nas grandes, para que você, aprenda, a louvar a Deus, quando a vontade, dele, se manifesta, seja, querendo, ou permitindo, coisas, na sua vida, e você diz, Senhor, seja feita, a vossa vontade, eu sou o teu, eu sou tua, a minha vida, é tua, e eu quero, Senhor, que tu reines, na minha vida, por isso, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, pois bem, então a irmã Carmela, rezando, compôs, esta oração, ó Espírito Santo, acendei em mim, o fogo do vosso amor, e a chama, da eterna caridade, multiplicai em mim, os santos movimentos, de amor, que me levem, a união transformante, isto é, multiplicai em mim, as ações da graça, para que me levem, cada vez mais, a me transformar em ti, a me unir a ti, de tal maneira, que, quem olha para mim, veja, o próprio Cristo, submetei, completamente, a vontade divina, vamos lá, submeter, a vontade divina, o que? não só a minha vontade, mas todas as minhas potências, os meus sentidos, de modo que eu já não seja dominada, em coisa alguma, pelo amor próprio, submetei-me de tal maneira, Espírito Santo, de modo que não haja, mais nada, de amor próprio, em mim, mais nada, em mim, movido pelos meus quereres, percebem, meus santos, eu tenho certeza, que vocês estão percebendo, que é uma graça, grandiosíssima, que é uma graça, santificante, e que é uma graça, que nós resistimos, muitas vezes, no nosso dia a dia, pequenininha, em pequenas coisas, às vezes, e nas grandes também, quando nós não queremos, morrer para a nossa vontade, quando nós não queremos, ceder, na nossa vontade, quando nós não queremos, renunciar, a nossa vontade, e nós dizemos, mas padre, mas eu não tenho razão, quantas vezes, nos casais, as discussões, é o que, padre, mas eu tenho razão, eu digo, meu santo, você tem razão, mas, renuncia essa sua vontade, por amor a nosso Senhor, aquele seu irmão, chato, inconveniente, antipático, um porre, é um Cristo, chato, antipático, inconveniente, um porre, o outro, não é Cristo, é Cristo, e você diz, padre, mas ele é muito inconveniente, é meu santo, mas, aceite, por amor a Cristo, tomar aquele remédio amargo, aceitar aquele irmão inconveniente, chato, porre, antipático, morra para você mesmo, mas padre, é muito difícil, vim do Espírito Santo, meu santo, vim do Espírito Santo, porque é verdade, nós, por nós mesmos, não conseguimos morrer, para nós mesmos, nós, por nós mesmos, somos muito agarrados, a nossa própria vontade, a gente começa assim, a gente diz, está bom Jesus, eu vou renunciar, os pecados, está bom Jesus, eu vou renunciar, as coisas feias, está bom Jesus, eu vou renunciar, aquilo que faz mal, ao meu irmão, aí quando você percebe, que Jesus está pedindo, ele diz assim, mas está bom, mas dá-me tu mesmo, dá-me, a ti mesmo, totalmente, aí você diz, Jesus como assim? Entende meus santos, o Senhor, para que ele seja tudo, em mim, ele quer que eu me dê, tudo a ele, e sabe qual é a maravilha? Nós estamos apegados, a tantas picuinhas, achando que se nós dermos, tudo a ele, nós seremos infelizes, porque é doloroso, mas quando nós dermos, tudo a ele, e vai ser doloroso, nós iremos descobrir, a alegria perfeita, nós veremos, que embora, por meio daquele caminho de dor, que é da entrega, e da renúncia de si mesmo, existe uma alegria, imensa, que vai se instalar, no seu coração, quem é Deus, quem por Deus, perde algo, na verdade, ganha tudo, já disse uma vez, o Papa emérito, Bento 16, quem por Deus, perde algo, quem por Deus, renuncia algo, quem por Deus, sofre algo, quem por Deus, suporta carregar, algo, uma cruz, um irmão, uma enfermidade, ganha muito mais, porque, porque Deus é generoso, e ele quer nos, e quando nós, por amor a ele, renunciamos algo, ele põe no lugar, ele preenche no lugar, o que? O seu Espírito Santo, ele põe a sua graça, ele põe o seu amor, então por isso que eu preciso, ir me desapegando, para que, o Espírito Santo, vá me preenchendo, cada vez mais, continua então, a irmãzinha aqui, repito, submetei, completamente, a vontade divina, não só a minha vontade, mas todas as minhas potências, os meus sentidos, de modo que, eu já não seja, dominada, em coisa alguma, pelo amor próprio, mas só, por vosso impulso divino, e tudo em mim, se mova por amor, de modo que, nas obras, faça tudo por amor, e nos sofrimentos, suporte tudo, com o saber, do amor, que eu faça, as coisas boas, por amor a Deus, não, para ser visto pelos outros, não, primeiramente, por causa do outro, porque, ah, porque, o meu marido, diz a esposa, ele é tão bom, então eu vou cuidar dele, não minha santa, cuide do seu marido, primeiramente, por amor a Deus, porque até quando ele for mal, você vai continuar cuidando dele, por amor a Deus, ame a sua esposa, por amor a Deus, porque até quando ela for mal, você vai continuar amando-a, e sendo fiel a ela, por amor a Deus, então fazer tudo, por amor a Deus, ele é a força primeira, e motriz, da minha vida, seja padre, não por amor a comunidade, porque, se um dia, a sua comunidade, se tornar má, você por amor a Deus, vai continuar no sinto do padre, entende? A força primeira, e motriz, é Deus, não tirar os olhos de Deus, os olhos fixos, em Jesus, por causa dele, e aí, por causa dele, a gente ama as pessoas, por causa dele, a gente perdoa, os inimigos, por causa dele, a gente faz, o bem, por causa dele, a gente ajuda os outros, mas é tudo, primeiramente, por causa dele, porque se as causas segundas, faltarem, a causa primeira, não falta jamais, por causa de Deus, entende meus santos, é isto, que a irmãzinha aqui, está pedindo, e nos ensinando, a pedir, que eu tudo, faça, Senhor, por amor a Ti, e que eu tudo, suporte, Senhor, por amor a Ti, que eu carregue, a cruz, por amor a Ti, que eu suporte, os sofrimentos, por amor a Ti, contigo, unido a Ti, unido a Ti, é esta graça, que precisamos pedir a Deus, que a irmãzinha aqui, está pedindo, e que nós precisamos, também, suplicar, esta mesma sabedoria, fazei, que o sobrenatural, se torne, a atmosfera natural, da minha vida, isto é, que eu viva, a vida, com os pés, na terra, mas com os olhos, voltados para o céu, sempre pensando, em Deus, na glória de Deus, no amor de Deus, nas realidades espirituais, isto é viver, na presença de Deus, isto é viver, nesta atmosfera, sobrenatural, isto é viver, como um cristão, verdadeiro, em todas as escolhas, pensando, primeiramente, nas realidades, sobrenaturais, em tudo aquilo, que eu irei fazer, pensando, se agrada a Deus, se concorre, para a minha salvação, e a salvação, dos meus irmãos, isto é viver, na presença de Deus, viver, no sobrenatural, concedei-me, continuamente, vossa assistência amorosa, o sentido de Deus, o conhecimento saboroso, de vossa divina presença em mim, aqui é uma graça, maravilhosa, não é meus santos, maravilhosa, que precisamos, pedir todas elas, mas, é uma graça, porque ela é gozosa, esta graça, ela, causa alegria, este saber, saboroso, da presença de Deus, em mim, com Ele, eu posso me entreter, com Ele, eu posso conversar, comigo, Ele estará, enquanto neste mundo, eu estiver, e no outro, plenamente, este saber, saboroso, este saber, que me anima, a fé, este saber, que me dá forças, para caminhar, este saber, que me dá forças, para carregar a minha cruz, Ele está comigo, eu não estou sozinho, Ele me ama, e Ele está feliz, com a minha vida, o quanto isso, nos revigora espiritualmente, e quem me concede, este saber, esta luz, este entendimento, esta ciência, é Deus, é o Espírito Santo, pedir o Espírito Santo, o Espírito Santo, Senhor, depois disso, Senhor, depois de ouvir, essa irmãzinha, eu estou vendo, o quanto eu preciso, do Teu Espírito Santo, quantos dons maravilhosos, o Teu Espírito, encerra, quantos dons maravilhosos, o Teu Espírito, contém, e eu preciso, de todos eles, e todos os outros, aqueles, que nós, nem sequer conhecemos, porque Ele, tem os dons, multiformes, múltiplos, infinitos, estou apenas, citando, alguns, mais milhares, centenas de milhares, de outros, dons, que Deus, quer conceder, as almas, que não lhe põem resistência, e que abrem, docilmente, o Seu coração, peçamos, meus santos, neste último dia, da nossa, novena de Pentecostes, que o Senhor, pela poderosa, intercessão, da Virgem Maria, nos conceda, o Espírito Santo, o Seu amor, para que Ele encha, o nosso coração, com a Sua presença, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado.